Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nise Gourmet. Hoje eu vou fazer um pão de queijo que eu fiz no meu curso, que eu fiquei apaixonada porque ele enche bem, sabe? É daqueles pão de queijo bem macio, que eu fiquei apaixonada pela massa, então eu vou dividir isso com vocês, tá bom? É simples de fazer, ao mesmo tempo que ele é milindroso, tem uma técnica pra você combater essa dificuldade e o pão no final fica maravilhoso, gente, pão de lanchonete, tá? Vocês vão fazer e vão gostar, tá? Eu quero que vocês comentem que fizeram e se gostaram ou se não gostaram, tá bom? Vamos aos ingredientes. Bom, aqui eu tenho um saquinho de polvilho azedo, né, 500 gramas, 3 ovos, 120 ml de óleo, 120 de água, 100 de leite gelado e 150 gramas de queijo. Esse queijo aqui é aquele queijo Minas padrão, ele é mais durinho, então você consegue ralar ele, tá? O que eu vou fazer? Vou esquentar o óleo, a água e o sal. Quando começar a ferver, eu inicio aqui, misturo com essa massa aqui, com esse polvilho. Água. O óleo. E o sal. Mexendo aqui aos pouquinhos. E aí, depois que eu colocar tudo, vai chegar uma hora que ele vai, tipo, empelotar. Nessa hora, a gente vai esfarinhar com a mão, soltar as pelotas, tá? Tem que fazer isso. Porque na hora de misturar tudo, não dá problema. Aí a gente mistura bem, porque esse aqui tá quente, a gente não vai conseguir colocar a mão agora. Então, a gente misturando a massa aqui, vai chegar uma hora que a massa vai esfriar esse óleo com água, e aí a gente mete a mão aqui, até pra dissolver essas bolotinhas, né, que formaram. Deixa eu tirar meu relógio. Acho que eu já consigo colocar a mão. Tá quente. Aí vai misturando com a... Com esse polvilho, né, o que não pegou, e vai desfazendo. Vai esfarelando mesmo, né? Pessoal, olha, eu já soltei todos os carocinhos, ela tá toda homogênea. E agora, eu vou acrescentar os ovos, tá? E não vou parar, vou continuar sovando a massa. Vai fazer uma melecada. É assim mesmo. Daqui a pouco, eu vou adicionar o leite que tá lá na geladeira. Vou adicionar aqui. Aí, o que que acontece? A gente tem que ficar sovando a massa. Mas vai chegar uma hora que ela gruda na mão, e fica muito ruinzinha de mexer. Aí, o que que a gente faz? Divide essa massa, divide em dois, e bota na geladeira, separado uma da outra. Por que separado? Porque depois que você for começar a trabalhar a massa, que você for sovar ela, e ela estiver pronta, você vai acrescentar, sem sovar, simplesmente só misturando, o queijo. Mas aí, a massa, conforme ela vai esfriando, ela vai de novo começando a grudar na mão. Então, você vai trabalhar uma parte, enquanto a outra mantém gelada. Você entendeu o truque? Se quando você estiver enrolando, a massa começar a esquentar e a grudar de novo, você pega a que tá na geladeira, leva a que você tava fazendo pra geladeira. E aí, você vai ter uma massa que não vai te dar trabalho. Entendeu? Vou misturar isso daqui pra poder acrescentar o leite gelado. Vou acrescentando o leite aos pouquinhos. Porque se bobear, nem usa o leite todo. Aí, a paciência tá, ó, pra misturar. Pessoal, ela tá aqui. Ela tá começando a desgrudar da mão, mas aí, ela não pode grudar na mão. Então, o que que eu vou fazer? Ó, ela já tá ficando lisinha, tá vendo? A textura dela, como é que ela já está lisinha. Eu vou colocar ela na geladeira assim, sem dividir. Vou deixar lá uns 10, 15 minutos. Não é pra congelar, só pra gelar a massa. Depois que ela gelar, eu vou dividir ela em duas e vou colocar, dividir ela ao meio, né? Vou colocar uma lá e a outra, eu vou acrescentar metade desse queijo que está ralado aqui e vou começar a colocar ela no tabuleiro pra assar. Pessoal, olha, eu tirei da geladeira, aí dividi no meio, né? Então, eu peguei e dividi também o queijo no meio. Uma parte eu vou usar aqui, a outra parte eu vou usar no outro. Nessa daqui, eu cortei um pouquinho de calabresa. Vou fazer essa aqui com sabor de calabresa. Então, eu vou misturar a calabresa aqui. Pessoal, misturei. Então, eu vou pegar agora o queijo e vou misturar sem sovar, só misturar. Tá? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou passar óleo na minha mão e na colher, o tabuleiro já está aqui do lado, ó, na colher, vou pegar, fazer bolinhas, ó, e vou botando no tabuleiro. Quando a gente começa a sentir que ele está agarrando, bota na geladeira, pega o outro bol. O outro bol eu vou fazer pão de queijo normal. Tem que deixar separado, não pode botar muito colado, senão ele vai grudar um no outro. Então, deixa um espaço legal, porque ele cresce bem. Agora, eu vou misturar a outra parte. Ah, outra coisa, liguei o forno no máximo e vou colocar eles lá. Depois, eu vou diminuir a temperatura, vou botar a temperatura média, tá? E eles vão ficar prontos quando começar a ficar douradinho por cima. Ó, pessoal, dessa bandeja inteira, mais essa daqui, tá? Então, vou colocar pra assar. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa ideia do pão de queijo. Não é difícil, se acontecer de ficar colando na mão, é só botar pra gelar e que tudo vai dar certo, tá? Quem não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho pra estar recebendo novas notificações. Qualquer sugestão ou dúvida, deixe um comentário, que eu respondo assim que eu conseguir, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.